Olá pessoal aí do youtuber, é fazer um unboxing aqui, eu fiz um pedido de um produto aqui na China, certo? E recebi, né? Chegou o meu produto, agora eu vou abrir aqui pra gente testar Eu tô com a mão só aqui, filmando com o celular, cortar aqui o saquinho, pra gente ver o que é que chegou aqui pra gente, certo? Chegou o correto, olha aí, veio uma embalagem aqui com proteção de energia eletrostática, né? Aqui, ó, desculpando as falhas aí que eu tô filmando aí com a mão aqui só, olha, fica mais difícil de fazer esses procedimentos, certo? Vamos tentar aqui abrir esse pacote, a gente vê o que chegou pra gente aqui Esse componente aqui, ele tem uma plaquinha que eu pedi lá no site xindês, certo? Chegou aqui certinho como descrito lá no anúncio Parece que está intacto, né? O produto parece que está bem E tá, parece de boa qualidade Agora é o procedimento de teste, viu? Eu vou colocar uma bateria, uma pilha aqui e testar aqui pra gente ver se vai funcionar Tá aí, pessoal, eu coloquei uma pilha aqui de 9 volts, uma bateria de 9 volts, né? Essa plaquinha, ela funciona com essa pilha de 9 volts E essa é uma placa que promete testar transistor, capacitor, né? E nós vamos ver se ela tá funcionando agora, certo? Ela liga aqui nesse botãozinho amarelo, ó Certo? Deixa eu focar aqui pra ver se melhora a imagem pra vocês aí Lembrando que eu tô filmando aqui só com o celular Sozinho Vai ficar um pouco difícil, mas nós vamos testar alguma coisa aqui Certo? Eu tenho aqui um Um componente aqui pra gente testar Tem aqui um BC 548 Vamos colocar esse BC aqui, ó No compartimento Aqui A gente põe aqui o O transistor aqui Põe ele ali Abaixa Essa travinha aqui E depois Aciona aqui E vamos Acompanhar aqui pra ver Olha Então ele me deu aí o transistor, né? Especificando que o transistor é um transistor NPN E dando as referências do transistor Então é base, coletor, emissor Né? Então O equipamento tá funcionando Certo? Vamos testar mais alguma coisa aqui Pra gente ver Eu tenho aqui também um capacitor Não sei se vai dar pra focar aí na câmera Se eu consigo mostrar pra vocês aqui O valor do capacitor Vamos ver, vamos ver, vamos ver Se a gente consegue mostrar O valor desse capacitor aqui A iluminação aqui não tá muito boa Mas vamos ver se a gente consegue mostrar aqui Deixa eu passar aqui pra Pra um outro ângulo aqui Pra ver se a gente consegue Aqui Acho que dá pra ver agora, né? É um capacitor de 1000x25, certo? Capacitor de 1000x25 Nós vamos colocar ele aqui E vamos Colocando ele aqui Vamos abaixar essa alavantazinha aqui E vamos ao teste Vamos ver o que é que vai dizer aqui Olha aí O capacitor tá ali dizendo que ele tem 955.9 microfarads Então Dá pra gente fazer alguns testes aí Com essa plaquinha parece funcionar, né? É muito interessante É um dispositivo que auxilia pra gente Aprender alguma coisa sobre eletrônica aí Auxilia bastante, certo? É um testador de componentes Uma plaquinha aqui Eu comprei também o casezinho, né? Depois eu vou montar ela dentro de um case Tudo bonitinho E depois eu faço um outro vídeo Mostrando ela funcionando no case Fiz aqui só pra mostrar pra vocês Chegou tudo certinho Eu recebi E É... Vocês Dá um... Se gostou dá um joinha aí no canal Se não gostou comenta aí O que a gente deve melhorar Né? Mas dá um joinha Se inscreve no canal Que a gente vai estar sempre postando Alguma coisa nova aí Pra vocês Então pode comprar aí Da China sem medo Falando É... Eu não fui taxado, né? Nesse aqui Então chegou tudo certinho Valeu Muito obrigado pelo joinha de vocês aí